No vídeo de hoje, eu trago pra você o chamise, combinado com sobreposições ou usado como uma peça única. É perfeito para quem quer conforto, elegância e versatilidade. Já se inscreva no canal pra não perder as novidades que vêm por aí. Chamise é uma maxi camisa com uma fileira de botões na frente, em diversos tipos de tecidos, cores e estampas. É um vestido para todo tipo de corpo e cria visuais lindos para todas as idades. Como uma peça só, use solta como vestido, fica confortável e muito despojado, com botas no inverno ou sandálias e sapatilhas em dias mais quentes. Fica linda como saída de praia ou piscina. Além de moderno, o look fica chiquérrimo. A chemise é uma peça muito democrática e versátil. Combina tanto para mulheres magras, como para mulheres plus size. Mulheres acima dos 40, 50, 60 anos e até as mais senhoras, ficam lindas e joviais usando uma chemise. É uma roupa para usar em várias ocasiões, por ser uma peça versátil e peça única. Fica perfeito usar o chamise com um cinto. Pode ser do mesmo tecido ou incluir um de sua preferência, para marcar a cintura e criar um visual mais sofisticado. É uma roupa para usar em várias ocasiões, como passear, ir a um restaurante, trabalho, faculdade, igreja, reuniões ou ficar em casa. É uma peça que traz muita elegância. Componha com bolsas e acessórios, deixando o look ainda mais interessante. Perfeita para quem tem pressa, essa é uma peça coringa e fácil de combinar. Com tecidos estruturados, deixa o visual mais poderoso. Também pode ser mais curtinha se você preferir e com tecidos mais leves. É uma peça que vale o investimento. As listradas irão te alongar e emagrecer. Na falta de opção, se joga na chamise e arrase no visual. Vou mostrar para você as opções de como usar a chamise de diversas formas. E as estampadas são muito bem-vindas, criando um visual mais alegre e moderno. Com o chamise, você pode criar diversos looks e formas diferentes de usar a terceira peça. Ela traz estilo, conforto e informação de moda. Como terceira peça, você cria um visual mais fashionista e ainda ganha mais jovialidade. Os looks com chamise, por cima de calças, pantalonas, shorts, saias, bermudas e até com uma meia calça. Ficam incríveis e muito moderno. Com o vestido chamise, você pode criar diversos estilos, com visuais diferentes, com uma única peça. Trazendo estilo, conforto e até seis looks com uma peça. O famoso 6 em 1. Você pode deixar o seu chamise todo aberto, com uma blusa que combine por baixo, deixando o look mais despojado e estiloso. Também fica muito bonito usar uns shortinhos, para ir a lugares mais quentes. Se você preferir, coloque uma bermuda ou legging. Combina muito bem como conjuntos monocromáticos, ou animal print, se você preferir. Ou deixá-la com a metade dos botões abertos, criando uma abertura para ver o detalhe da calça. Com isso, você ainda alonga a perna e emagrece. Vou deixar aqui mais algumas inspirações, para você escolher a melhor versão. Ah, e deixe nos comentários a sua escolha. Qual você mais gostou? Qual você mais gostou? Qual você mais gostou?